Olá pessoal, bem-vindos ao canal Notícias e Realities BR, seu espaço dedicado a trazer uma ampla gama de informações atualizadas e emocionantes. Hoje, trazemos um mix de notícias, desde as mais impactantes até aquelas que nos tocam profundamente. Infelizmente, temos uma notícia triste para compartilhar, mas pedimos antes o apoio de vocês com um simples gesto. Deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo nosso. Vamos juntos nessa jornada de informação e entretenimento. Vamos começar? Galera, na tarde da última sexta-feira, dia 2, o grupo Titãs anunciou a ausência do baixista Joaquim Cláudio Corrêa de Melo Júnior, mais conhecido como Branco Melo, no Sumer Festival, que ocorre este final de semana em Blumenau, Santa Catarina. O grupo anunciou o afastamento do baixista por meio das redes sociais. Segundo eles, Branco está tratando uma pneumonia. Nosso querido Branco Melo não poderá se apresentar nos shows deste final de semana. Ele está com pneumonia leve que já está sendo tratada, mas permanecerá em repouso nos próximos dias, diz o comunicado. Para finalizar, eles revelam como ficará os shows do final de semana. O amigo e baixista Caio Góes nos acompanhará nos shows até que o Branco possa voltar. Agradecemos ao público de Blumenau no Sumer Festival pela compreensão e por manter a energia lá em cima durante todo o show. Vamos tentar suprir com muita garra a falta que o querido Branco faz, diz o comunicado. Em outubro do ano passado, o pessoal Branco Melo retirou um tumor na língua. Essa foi a segunda cirurgia a qual o baixista se submeteu. A primeira foi em novembro de 2022, quando ele retirou um tumor na hipofaringe, estrada do esôfago. O tumor, em estágio inicial, foi detectado no exame de rotina. Em 1998, Melo foi operado para tratar de um aneurisma de aorta. Na ocasião, ele descobriu o problema ao fazer um exame de check-up. Foi colocado uma prótese no lugar da válvula aórtica. Então, se vocês gostam do Branco Melo e desejam o seu melhor, deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Galera, a Angélica relembrou o assé que sofreu no início da carreira entre 12 e 15 anos de idade. Em entrevista ao programa Eliana, que vai ao ar neste domingo, dia 4, no SBT, a apresentadora deu detalhes sobre a violência praticada por diretores e produtores nos bastidores. Eu lembro quem fez. As meninas hoje em dia têm acesso às informações que a gente não tinha, então a gente achava que tudo era normal. Foi no começo da minha carreira, com 12, 13 e 15 anos. Foram algumas vezes, disse Angélica em trecho da entrevista obtida com exclusividade pelo Natelinha. Eu lembro das cenas e situações. Era sempre assim, deixa eu arrumar sua saia, senta aqui no meu colo. Com 13 anos apenas, e isso acontecia com o diretor, com o produtor. Eu lembro quem fez. Disse Angélica. As situações aconteceram mesmo com a presença constante da família em sua vida. Eu era muito protegida. Eu tinha as pessoas em minha volta, mas mesmo assim tinha brechas. Eu converso com os meus filhos dentro daquilo que eles vão conseguindo entender. Hoje, os nossos filhos têm acesso a muita coisa. Então, que seja através da gente, não de um amigo, um site, porque isso, eles já vão atrás. Acrescentou a loira. Na entrevista, pessoal, a Angélica também falou sobre a intimidade com o marido Luciano Huck e a chegada dos 50 anos de idade. Ela também abriu o jogo sobre as suas últimas entrevistas. A coisa mais difícil de revelar foi sobre o abu e o acidente do avião, disse ela, em referência ao ocorrido em 2015. Amor está muito melhor que no passado. Sobre Sé com o Luciano, a gente vai ficando melhor. A gente vai se conhecendo mais. Intimidade é uma coisa fundamental, disse ela. O que é que vocês acham, galera, sobre o que disse a Angélica? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. Pessoal, um episódio envolvendo o nome da Marília Mendonça surpreendeu os fãs da cantora recentemente. A cover da cantora Lorena Alexandre foi criticada pela família da artista que infelizmente nos deixou. Decidida a abandonar o posto de cover da sertaneja, Lorena Alexandre deu entrevista ao Domingo Espetacular que vai ao ar neste domingo, dia 4. Ela contou como se sentiu após o episódio. Eu sofri muita humilhação. Não queria que tivesse sido assim. Afirmou. Lorena também disse que se sentiu decepcionada com a mãe de Marília Mendonça. Eu tinha a dona Ruth como um alicerce da minha vida. Quando ela me atacou, isso me machucou muito e eu voltei para a terapia. Confessou. Lorena Alexandre se apresentava como cover oficial de Marília Mendonça, mas resolveu abandonar o título após trocas de farpas com dona Ruth Moreira e João Gustavo, mãe e irmã da cantora sertaneja. Em seu perfil oficial no Instagram, Lorena anunciou a decisão. Sou Lorena Alexandre, cantora há 18 anos. Em respeito à memória, toda obra e ao legado deixado por Marília Mendonça, que sempre foi declaradamente contra ódio espalhado na internet, agressores, pessoas focadas em intrigas e fofocas, estarei desvinculando o termo cover oficial de minhas redes sociais e material de trabalho, avisou. Em outro trecho do comunicado, ela expressou o seu respeito à cantora. Para evitar mais desgastes, polêmicas, intrigas e coisas que acredito de coração que Marília reprovaria, prefiro me posicionar de forma pacífica e divulgar a minha decisão em respeito ao legado da rainha da sofrência. Explicou ela. O que vocês acham, galera, sobre isso? Vocês acreditam que realmente a mãe e o irmão da Marília Mendonça ultrapassaram esse limite ou vocês acham que eles têm toda razão em não querer ela como cover da artista? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Galera, o Renato Aragão completou 10 anos sem um programa para chamar dele no último sábado, dia 3. O último foi Aventuras do Didi, que ficou no ar entre 2010 e 2013, que nada mais era que a turma do Didi com outro nome. Desde então, o ex-trapalhão fez participações em produtos da Globo, lançou filmes e teve o Instagram como maior vitrine. Na rede social de fotos, Renato Aragão acumula 6 milhões de seguidores e compartilha parte de sua rotina diariamente, além de postar registros históricos. O trabalho mais recente do humorista é o filme Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, estrelado por Lucas Neto. Este encerrou um hiato de 7 anos do Didi Longe das Telonas. O anterior havia sido o Saltimbancos Trapalhões, rumo a Hollywood, em 2017. Os Trapalhões, grupo humorístico que encantou o Brasil por décadas, perdeu seu primeiro integrante em 1990, os Zacarias. Quatro anos mais tarde, Mussum se foi. A partir daí, embora Renato Aragão continuasse fazendo Criança Esperança e alguns especiais na Globo, também ficou sem programa. Retornou apenas em 1998 com a turma do Didi e ficou assim por mais 15 anos no ar. Medo da morte, será que Renato Aragão tem? Bom, galera, o Didi confessou em uma entrevista que não tinha só medo da morte. O sentimento era maior. Ele disse assim, Tenho medo da morte e pavor do cemitério. Só vou lá quando me levarem. Quem muito se espreguiça, o homem Deus leva mais rápido. Alertou ele. Nos anos 90, justamente quando o trupe começou a se desmanchar, Renato Aragão ficou mal. A perda dos Zacarias foi meio que o começo da queda. Depois da morte de Mussum, entrei em DP. Pensei em desistir da carreira. Voltei quatro anos depois com um programa diferente com a turma nova. Recordou ele. E vocês sentem falta, pessoal, de um programa do Renato Aragão na Rede Globo? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. A ex-prefeita de Caxias, no Maranhão, Márcia Regina Cerejo Marinho, infelizmente nos deixou no último sábado, dia 3, aos 60 anos. A médica e empresária estava internada em um hospital em Teresina, Piauí. Conhecida por Márcia Marinho, ela era esposa de Paulo Marinho e mãe do deputado federal suplente Paulo Marinho Júnior. Além de Paulo Marinho Júnior, a médica também deixa outros dois filhos. A prefeitura de Caxias emitiu uma nota de pesar e lamentou a perda da ex-prefeita, prestando solidariedade com os familiares e amigos da médica e empresária. Márcia Marinho era natural de Caxias, a 360 quilômetros de São Luís, cidade onde fez carreira na política. Ela é filha da desembargadora Maria Madalena Cerejo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. A Maranhense foi diretora de Companhia de Saneamento do Maranhão entre 1992 e 1994 e secretária municipal da Criança e Ação Social de Caxias de 1993 a 1994. Em 1994, ela foi eleita deputada federal, onde exerceu o mandato por quatro anos, até 1999. Em 2000, ela foi eleita como prefeita de Caxias, onde exerceu o mandato entre 2001 a 2005. Márcia Marinho também foi eleita deputada estadual e foi ex-secretária da mulher durante o primeiro mandato do atual prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Então aqui fica os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. E aí E aí Tchau, tchau.